Um presente de Natal em dose tripla. No início, a chegada de Daniel, Felipe e Lucas foi um susto, mas logo se transformou em alegria. A mãe Rosenilda já estava com oito semanas de gestação, quando descobriu que teria mais três meninos. O casal já tem uma filha de dois anos. Eles nasceram na quinta-feira, dia 19 de dezembro, e estão na UTI neonatal do Hospital Tereza Ramos, em Lages. Nossa, foi bem assustador, assim. Eu não esperava, né? Mas depois, assim, fiquei bem feliz. Uma dificuldade encontrada para o nascimento dos trigêmeos foi conseguir três leitos em UTI neonatal, já que eles nasceram antes do tempo, com 30 semanas e 5 dias. A família mora em São José e precisou se deslocar até Lages para ter os bebês, já que nenhum dos três hospitais que prestam o serviço em Florianópolis tinha leito disponível. Bastante, assim. Porque eu tenho uma filhinha de dois anos e meio, fica bem complicado para deixar ela lá e vir para cá, né? Segundo dados da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a cada 100 crianças que nascem, 10 precisam de internamento em UTIs neonatal. Mas no estado, há poucos lugares em que o atendimento é disponibilizado. Aqui em Lages, o Hospital Tereza Ramos é referência no atendimento. Os trigêmeos ficarão na maternidade cerca de um mês, para poder ganhar peso, já que cada um nasceu com pouco mais de um quilo. A família agora precisará de muita ajuda, principalmente com fraldas. Quem quiser ajudar, pode ligar para os telefones 48 9637 9435 ou 48 8459 2322. Música Música Música